Ele é um queiroz e seu filho. 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 E essa é a ponta. Quem tem que pegar a perninha aqui no Brasil é o seu assessor queiroz que você não se pronuncia e nem o golo se pronuncia. Covardemente se lancia sobre isso. Ele é um queiroz e seu filho tem muita coisa que te explicar que vão destruindo a justiça. Perninha a gente sabe quem tem que pegar. Não é jornalista que trabalha de independência e que tem direito, pela Constituição, assistindo a sua fonte. E isso é fundamental. Além disso, a gente vive o tempo de um presidente obscuro, de lógico, que não respeita o povo indígena, que não respeita o povo pobre, que não respeita o povo das famedas e que, portanto, é uma ameaça à democracia. Sabemos isso profundamente. Agora, nossa crise é muito profunda na sociedade. Nós chegamos agora em uma das maiores chacinas que nos são pertencidas na nossa história. É a segunda maior chacina de acordo com o período de lei. E isso não incomodeu a uma parte considerável da sociedade brasileira. Falo isso com bravidade. Quer me chamar de defensor de partido por isso? Fique à vontade. Pegue uma fila. Mas isso é defender a democracia. Defender a vida. E a ter também a vida não pode ser nada a mim. Defender a vida é quase fácil. a vida. Essa crise que vivemos tem consequência humanitária séria para nós faz. em um país do mundo com minis democracia pode conviver na chacina com essa como se nada tivesse acontecido. como se fosse só mais um problema porque isso aconteceu com os outros. E esses outros vão aumentando. Vão aumentando. Até que eles chegam em nós. E isso a gente não pode permitir. É uma crise democrática profunda que não começa nem termina com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é causa. Ele é consequência. E nesse sentido ele já deu prontas concretas. de que ele não tem dignidade. Que ele não tem honra. E que ele não tem decoro para o carro interior. Agora a questão central. A questão central é o que nós vamos fazer com isso. A ameaça. A ameaça ao governo é muito grave. A ameaça ao governo é muito grave. Mas é muito grave dizer que ele não tem fome nesse país. É tão violento quanto. E a gente tem fome. Tem gente passando fome. é muito grande. E a gente tem fome de alimento. Mas a gente tem fome de justiça, de independência. Não é amor? A gente tem fome de liberdade. A gente tem fome de memória. E nesse sentido, o Bolsonaro, quando não respeita a mãe do Fernando Santaruz, a Dona Elisica, que morreu com mais de 100 anos e ficou durante 40 anos que morreu em todo o corpo pelo seu filho, o Bolsonaro age como um covarde. O Bolsonaro, quando não respeita um filho que não conseguiu enterrar o seu pai, o Bolsonaro age como um canário. Nesse sentido, é triste, eu não comemoro, mas gostando do presidente que se comporta como um covarde ou um canário, e assim tem que se tratar. Não é? Toda liberdade, toda a condição de trabalho, toda a solidariedade daria a você. Eles apresentam ódio e o meu medo. Eles tentaram nos calar, mas a Dona Maria não nos calaram e a gente não vai se pegar enquanto eles vão descobrir quem mandou a Dona Maria. A Dona Maria não nos calaram e a gente não vai se pegar enquanto eles vão descobrir quem mandou a Dona Maria. Ele perguntou, eu também vou perguntar Quando já tem que morrer, deixa a guerra acabar Mas ele perguntou, eu também vou perguntar Quando já tem que morrer, deixa a guerra acabar Pelo amor da Marilene, pelo nosso desejo de justiça Pelo necessário de democracia Pelo amor de nada, por tudo que eu não quero agradecer É muito tarde, é muito tarde Presente, presente, presente Tu é rei, tu é rei Tudo a livre, tudo a livre Tudo a livre, tudo a livre Tudo a livre